Oi gente, eu sou a Amy e hoje eu vou fazer um degradê nesse meu cabelinho curto e se você quiser saber o que eu vou fazer, é só continuar assistindo E aí galera da MyB, tudo bom com vocês? Eu espero que sim Se você é novo aqui no canal, assista o vídeo até o final Se gostar, curta, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ok? Então eu vou fazer um degradê e galera, eu vou ensinar pra vocês como fazer um degradê perfeito num cabelo curto Porém, eu não sei se vai ficar perfeito por conta da cor, mas a técnica é essa Eu coloquei em votação lá no Instagram e no Facebook, três cabelos que eu gostaria de fazer E aí a galera votou em qual eles preferiam e o que ganhou foi o roxo com o azul Mas eu estou sem tinta, gente, eu estou muito pobre e sem tinta Então eu usei tudo que eu tinha aqui de resto de tinta, mistura E também peguei umas tintas emprestadas da minha amiga Ricas, brigadaricas pela tinta E eu tô muito na dúvida porque a tinta tem o nome de azul Na internet você vê no cabelo das pessoas azul E a tinta é super roxa Então eu vou usar ela pra fazer a parte roxa e não a parte azul Mas eu tô achando que me mandaram essa tinta errada, galera Não é possível que esse azul não é tão roxo E o azul, galera, eu tô fazendo aqui, diluído também Eu usei anilina, usei a azul Roxflour da Exotic Então é tudo uma mistureba e eu vou passar da seguinte forma Azul na raiz e roxo nas pontas O meu cabelo tá seco, tá, galera? Sem creme, sem nada Eu acabei de fazer o desbotamento com pó descolorante e shampoo Eu vou deixar aqui nos cards esse vídeo pra vocês verem como eu faço esse desbotamento E nem hidratei ele, então ele tá super ressecado, tal, seco Mas normal que depois eu faço um tratamentinho nele, uma hidratação e ele volta Eu vou passar a tinta da seguinte forma Primeiro as pontas, então eu vou fazer roxo primeiro E depois eu vou passar a parte azul Porque o degradê fica melhor quando você começa das pontas Então, bora lá! Agora vamos passar pra raiz Sempre quando vocês forem fazer a raiz Vocês passam a tinta e dão uma enluvadinha Pra chegar um pouquinho de tinta em cima da outra que você já passou Como aqui as cores são muito próximas, talvez não faça muita diferença Mas se você for usar cores bem diferentes Aí vale muito a pena você fazer isso pra passagem ficar suave Gente! Apesar dos tons estarem diferentes No cabelo tá parecendo que é o mesmo tom Então eu tô achando que eu vou passar um pouquinho de rosa nas pontas Por cima mesmo Porque não vai dar muita diferença Esse degradê nem vai dar Olha isso! A raiz e a ponta tá com a mesma cor Então eu vou jogar um pouquinho de rosa aqui Só nos pontinhos fazendo assim, ó E vamos ver Porque eu acho que não deu certo Mas a técnica de degradê é assim, gente Infelizmente não vai dar pra notar a diferença Mas essa é a técnica de aplicação Agora eu vou esperar uma meia hora Vou enxáguar e depois que meu cabelo estiver seco E arrumadinho Eu volto pra mostrar pra vocês o resultado Tô de volta, galera Vim mostrar o resultado pra vocês Vejam aí como ficou Vocês podem ver que não ficou muito diferente Então um toque aí pra vocês Que vai usar a Neon Blue Da Directions Gente, essa tinta é muito, muito, muito roxa Na hora que você passa no cabelo Mas o resultado final dela é azul E assim, me enganou bastante A cor da tinta em relação ao resultado Por isso vocês viram aí Que eu tive que passar rosa nas pontas Pra dar a diferenciação Senão ia ficar um degradê do azul pra azul Não ia dar pra ver absolutamente nada E vocês podem ver que Mesmo assim Ficou muito próxima a cor Mas eu gostei bastante do resultado Eu sei que tá bem diferente da foto que eu passei pra vocês Que era cores assim, bem claras Mas como eu estava sem tinta Pra fazer aquelas tonalidades E tem que ser tintas boas Senão elas desbotam muito rápido Eu optei por fazer as cores escuras mesmo E aí quando elas desbotarem Elas vão ficar bonitinhas e clarinhas Igual a foto que eu mostrei pra vocês escolherem Eu espero que vocês tenham gostado Galera Beijinhos da Amy E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau